Rádio comercial, bom dia, vamos ao Homem que Mordeu o Cão, uma oferta da primeira corrida Monte Pio, corremos uns pelos outros, inscreva-se e ajude a Cruz Vermelha Portuguesa. Omos Place, agora com a nova adesão sem finalização, saiba mais em omosplace.pt ou visite um clube. E se precisa de informações sobre restaurantes, espetáculos, farmácias e muito mais, chateio 1820, o número que diz tudo. Título deste episódio, Amigos Coloridos, solução de desejo, mas não batem em idosos. O Homem que Mordeu o Cão. Há um grande clássico do cinema, um dos filmes da vida de Pedro Ribeiro, sobre a temática desta notícia, o filme Anary Matt Sally, um amor inevitável, grande filme. A grande questão desse filme é, é possível ter relações com uma pessoa amiga e manter os laços de amizade? Há amizade depois da cama? Ou do chão? Porque há pessoas que preferem no chão? Ou na mesa? Claro, depende do sítio em que a pessoa quer. Ora bem, chega... Na mesa é uma live. Na mesa há que ser uma live. Chega a hora uma tese apresentada por uma senhora do Departamento de Comunicação da Universidade de Bois, nos Estados Unidos. Bois, Bois, Bois! Não resisti. Complete o espaço em live. Esta senhora, a ID Reader, diz ter feito um estudo que prova que o amor dentro da amizade não só é possível, como é recomendado. Ela diz que, ao contrário do que se julga, amigos que fazem amor fortalecem a amizade. E é nesta altura que eu digo, antes que haja confusões, que eu não estou interessado em fazer amor com nenhum de vocês. Bolas! Pena, pá. Nada contra vocês. A sonhar com isto há anos. Foi pena, pá. Nada contra vocês. Eu suponho que vocês nus sejam extremamente bonitos. Mas não, obrigado. Não está interessado. Ó, rio. Esta investigadora diz ter analisado um grupo de 300 pessoas. MOLUCA! Homens e mulheres. 20% dessas pessoas diz ter feito sexo com amigos. E dessas pessoas que fizeram, 76% dizem que a amizade melhorou depois disso. E mais, muitas dessas pessoas não tiveram apenas uma aventura. De vez em quando, lá vão eles, sem deixarem de ser amigos só. É aquilo a que os anglo-saxónicos chamam Friends with Benefits. Amigos com benefícios. Bem modernos, gás? Sim. Sim. Com benefícios, gás? A pessoa chegava à redor das finanças. Não, repare. Está uma amiga minha. Isso é de parte amiga. Andem ao lado com ela, por favor. Está aqui a fatura do motel. Está aqui a fatura do motel. Ah, verdade. Bom, a minha solidariedade para com Daniel Klevin, irlandês. Solidariedade. Solidariedade. Solidariedade é uma palavra de... Isso tinha mil livros. Foi a primeira palavra em que me engatei a fazer noticiários quando comecei a fazer rádio. Solidariedade. Não é fácil. Eu dizia solidariedade, solidariedade, solidariedade e postei o mundo. Ai. Juro, juro. Este homem, Daniel Klevin, foi há 14 meses a uma despedida de solteiro épica de um amigo. A ressaca dessa despedida de solteiro faz-se sentir até hoje. Desde aquela dramática manhã há 14 meses que este tipo não consegue parar de soluçar. Hã? Há 14 meses que este homem soluça ininterruptamente todos os dias. 14 meses a soluçar. Eu tenho ataques de soluço de uma hora e fico doido. Imagino 14 meses com isto. Ele estima que desde julho do ano passado terá soluçado 5.2 milhões de vezes. A cada 7 segundos lá vai mais um. Pai, e é genial como apesar disto ele ainda teve cabeça para se for a fazer contas. Eu se estivesse a soluçar há 14 meses estava a bater com a cabeça nas paredes. A família sofre com isto? Não porque tenha pena dele. O que se passa é que, por exemplo, a mulher dele por vezes expulsa-o da cama porque não aguenta os saltos. Entre as coisas que ele conta divertido há esta. Há vezes em que eu fico sem respirar 30 segundos porque com os soluços o meu diafragma fecha. Ah, incrível isto. Que experiência. E isto lembra-me o facto de eu ter quase morrido engasgado nestas férias. Eu falei com vocês por SMS sobre isto. Foi um acontecimento muito, muito marcante. É uma... Eu perguntei-te em que tipo de alimento é que tinhas engasgado. E tu respondeste, qual alimento? Foi na minha própria saliva. Isto foi. É uma sensação que eu não recomendo a ninguém. Às vezes podia haver alguém a pensar, é pá, era tão giro eu engasgar-me e ficar sem ar. Que sonho lindo. Para quando? Não, optem por outra coisa. Tipo viajar e conhecer o mundo. Eu vi a vida passar-me à frente. Mas acima de tudo, naquela aflição, o que eu pensei foi... É pá, que se eu morrer agora? Que morte de caca? Morrer engasgado com cuspo? É pá, é deprimente. É claro que eu depois contava convosco para adorar a pílula. E dizerem aqui coisas do género... Tens aí música, tens aí... Ah, esquece. É uma coisa épica. Isto era o que eu esperava de vocês. No mar, lhe survia a vida em poderosas golfadas. E a vida foi-lhe para o goto. Era isto. Ah. Tomava nota disto? Depois vocês faziam um vídeo e aparecia um cartão no fim. Nuno Markle, 1971-2013. Bom... Queria terminar com azares que acontecem na vida de um artista. Há quem diga... Ah, escultores e artistas conceptuais com as suas vidas descansadas. Será que alguém disse alguma vez esta frase? Eu gosto de pensar que sim. Ah, escultores e artistas conceptuais com as suas vidas descansadas. Não. Não deviam ter dito. Isto passou-se na Suécia. Bengt Andersen. Bengt? Bengt. O primeiro nome dele é Bengt. Sim. A se mão numa topeia, foi com a cabeça... Ele foi e bateu com a cabeça na frente. É uma ordem. É uma ordem. É o verbo bengueiro. Bengt! Já! Bengt Andersen, 73 anos, estava na galeria de arte... Ronquist, Ronquist! É um excelente nome para uma galeria, mas melhor ainda para uma oficina de motas. Ronquist, Ronquist, Ronquist! O senhor estava na galeria de arte a tirar de uma mala a peça que concebera e que iria expor ali, quando sem saber como nem porquê, é atacado por um segurança que lhe dá a sova da vida dele. Um pacato senhor de 73 anos a levar-te a areia. Que nem gente grande. O que é que sucede? Um daqueles azares da vida. O que se passou é que naquela mesma galeria estava um outro artista, Lars Wilkes. Wilkes é conhecido por ter cometido a heresia de ter pintado imagens do profeta Maomé, o que faz dele um alvo em movimento. E logo por azar, a peça que o outro artista de 73 anos estava a tirar da mala era uma escultura de uma pistola gigantesca. E o segurança de Lars Wilkes julgou que o pacato senhor Bengt era um fundamentalista islâmico. E ninguém se parece tanto com um fundamentalista islâmico como um idoso sueco. E então atirou-se a ele. Mas ele tirou a tal escultura em forma de arma. Se o segurança tivesse olhado com atenção para a arma, teria percebido duas coisas. Uma, que aquilo era impossível disparar o que quer que fosse. E a outra, que as balas enfiadas no tambor da pistola eram em forma de pênis. E geralmente este tipo de bala não costuma ser usada em atentados. Muito menos em atentados de fundamentalistas islâmicos. É o que dá a falta de atenção. É isso. Resultado, o senhor de 73 anos foi espancado, foi levado para uma esquadra. E só aí se classeu a questão. Pobre homem. Mais valia ter arranjado outro passo a tempo na reforma. Tipo montar modelos de barco, ou isso? Da Rivel. Se ele levasse com tiros dessa pistola, depois teria que ser julgado ao nível do código penal. O que era? Penal. E que só ia fazer à pistola? Bang! Bang! Pá, não. Podíamos continuar por aí fora. Não, não, não. Podíamos continuar, mas felizmente são 10 da manhã. Mas é, felizmente. Já podemos fechar esta loja. Salve pelo relógio. O vale mordeu o cão. É uma oferta da primeira corrida a Montepio. Corremos uns pelos outros. Inscreva-se e ajude a Cruz Vermelha Portuguesa. Oms Place, agora com a nova adesão sem finalização. Saiba mais em omesplace.pt ou visite um clube. E se precisa de informações sobre restaurantes, espetáculos, farmácias e muito mais, chateio 1820, o número que diz tudo. Obrigado.